Oi gente, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou a Lina e no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês uma faxina pesada na minha penteadeira, espero muito que vocês gostem desse vídeo. Antes de eu começar a compartilhar com vocês, gente, essa faxina, eu vou pedir pra você se inscrever no canal aí embaixo, se por acaso você ainda não é inscrito, se inscreve no canal e vem fazer parte dessa família que está crescendo cada vez mais rumo aos mil inscritos, se Deus quiser. Deixa seu gostei pra mim também, comenta aqui abaixo o que você tá achando desse vídeo, se você gosta de vídeos assim de faxina, de organização, que eu vou amar saber a opinião de vocês. Então gente, sem muita enrolação, bora lá pra essa faxina pesada na minha penteadeira, minha penteadeira está precisada, eu vou mostrar aí pra vocês um tequizinho, como que ela tá, ela tá muito bagunçada, tá muito suja e muito bagunçada, além de tá suja, ela tá bagunçada. Então eu vou compartilhar com vocês essa faxina. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E assim, gente, que ficou a minha penteadeira, está bem organizada, bem limpinha. Eu tirei bastante coisa, gente, da minha penteadeira, principalmente na área de maquiagem e na área de acessórios, porque muita coisa que eu não tava usando, muita coisa que tava estragada, muita coisa desnecessária tá aqui, ocupou espaço, por isso que eu tirei. Tirei muitas bases, tirei muitos, muitos batons que eu não tava usando, tirei muitos corretivos que eu também não tava usando e deixei aqui nessa área da minha penteadeira só produtos que eu tô usando no momento, só produtos que eu tô usando mesmo. Então, pra dar uma respirada aí, pra ela ficar bem mais organizada e eu visualizar o que eu tenho, né? Então, é isso como que ficou essa parte de cima da minha penteadeira. Agora eu tô mostrando aí pra vocês o tanto de acessório, o tanto de bagunça que tinha dentro da minha penteadeira, nas portinhas, nas gavetas, gente, ó um monte de bagunça que tinha, muita bagunça mesmo. Então, de vez em quando a gente tem que dar uma limpa, fazer uma limpa nas nossas coisas pra não acumular tanta coisa. E uma coisa que eu decidi fazer, né, que eu tomei essa decisão, principalmente depois que eu passei pela consultoria de imagem, pela consultoria de coloração pessoal e de imagem, eu, tipo assim, fui me reconhecendo e fui pesquisando também sobre o meu tipo de corpo, sobre a minha pele, sobre tudo, sabe? Que a gente compra, que a gente quer melhor, a gente compra muita coisa. Então, eu decidi que a partir de agora eu vou comprar só o essencial, só o que realmente eu preciso, só o que realmente eu uso e com isso eu vou comprar produtos de mais qualidade. Então é isso, vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa minha partilha com vocês. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Beijo, tchau, tchau.